Bom pessoal, tudo bom? Vamos continuar essa série aqui, Conta os Doze Cantos. Nós estamos aqui vendo agora os descendentes de Dhruvamaharaj. Então ele foi para a Floresta e deixou o filho dele, mas o filho dele, cala! Ele era um paramarrança, estava totalmente no mundo espiritual. Então ele se comportava como louco, mas as pessoas achavam que ele era louco, porque ele não estava nem aí, não queria saber disso. Então, por essa razão, os ministros decidiram, ah, esse cara é louco mesmo, e deixaram para lá, e assim eles pegaram um outro irmão mais novo dele, chamado Vatsala, que era filho de Brami, que é a outra esposa de Dhruvamaharaj. E tornaram ele como rei. Então, esse Vatsala, ele teve muitos filhos e tal, e a coisa, então a coisa continuou, estava indo em beito e poupa, né? Não, assim, só que, então, aí veio outras gerações, né? Muitos filhos, né? Então, aí ele teve um, tiveram um filho chamado Anga, um filho chamado Anga. E a esposa de Anga, ela deu à luz um filho chamado Vena. Vena, só que esse cara foi terrível, um filho, assim, terrível. Então, aí o esposo tentou de qualquer maneira, né? O Anga tentou de qualquer maneira, aí ficou desgostoso, né? Com o mau caráter do filho dele, né? Aí ele deixou lá e foi embora, para a floresta. Então, matéria está contando isso para Vidura, né? Então, meu querido Vidura, quando um grande sábio amaldiçoaram, com palavras invencíveis, como um raio, então, assim, eles amaldiçoaram o Vena, né? Aí ele morreu, quando amaldiçoaram ele morreu. Então, assim, e com a morte de Vena, assim, as pessoas ficaram sofrendo na mão dos ladrões. Antes do rei Vena, como tinha um rei, né? Ficou terrível o problema. Mas agora, com a morte do rei Vena, a coisa ficou terrível. Ficou terrível, né? Então, ele está contando aqui, matéria está contando para Vidura, né? Que foi, assim, salteadores. Aí, nessa hora, Vidura, eu fico, que história é essa? Que história cavernosa é essa? Meu querido Brahma, o rei Anga era uma pessoa amável e tinha caráter elevado e uma personalidade muito amável. Como é que ele, a alma, assim, obteve um filho tão mal? Como é que tem um filho ruim assim? Que história é essa? Como é que conta para mim aí, né? E deixou tudo para trás, né? E, além disso, o Vidura perguntou, como é que os grandes sábios, que eram inteiramente versados, né? Desejaram a morte de Solvena, né? Mataram o cara. Então, Vidura está perguntando para a matéria, como é que é essa história, né? Conta para a gente aí, o que foi que aconteceu realmente, né? E aí, Matéria vai explicar a Vidura, né? Aí vai contar a história de Vena, como é que foi que aconteceu com o Vena, né? Então, o que aconteceu? Porque o rei Anga, o rei Anga, ele não tinha filhos, né? Ele não tinha filhos. Aí, ele orou, né? Ele fez um sacrifício, né? Pedindo para ter filhos, né? Ah, ele mandou os Brahma fazer com tal sacrifício, né? E para chamar os semideuses. Só que os semideuses não vinham. Não apareciam. Aí, eles ficaram assim, o que aconteceu, né? Os semideuses não estão vindo, né? Aí, os sacerdotes falaram, olha, você é uma pessoa impecável, né? Você é uma pessoa impecável. Mas, eu penso que você executou alguma coisa passada, na vida passada, alguma coisa ruim na vida passada. Não vemos razão, né? É assim, não vemos razão. Isso pode ser de vidas passadas, né? Maité explicou. Maité explicou que o rei Anga, após ouvir as afirmações do sacerdote, ficou muito aflito. Nessa altura, ele pediu permissão para falar, né? Ele queria saber o que está acontecendo, né? Então, aí, o sacerdote falou assim, é isso mesmo, né? Devido ao... Assim, o que veio anterior, você executou uma quantidade pecaminosa, então, por isso que você não está tendo filho. Aí, ele falou, o que eu tenho que fazer? Aí, eles executaram. Então, você deve adorar a suprema personalidade de Deus pedindo para ter um filho, né? Quando ele ficar satisfeito, ele vai deixar você ter um filho e todo mundo vai ficar satisfeito, né? Então, aí, o Maharaj, o Anga, ele, assim, ele... Como é que fala? Ele executou a cerimônia e aí, logo, quando as aflações apareceu do fogo, né? Apareceu uma pessoa usando uma guirlanda dourada e com roupa branca, né? Ele trazia consigo uma preparação de arroz doce cozido. Era uma divindade, né? O rei, assim, ficou... O rei era muito liberal, então, ele, com permissão, ele pegou essa poção com a mão, né? E ofereceu para a esposa dele. Uma esposa. Mas só que essa rainha, a rainha que ele tinha, não era muito especial. O rei era muito liberal, mas a rainha dele, a que não era muito... Era descendente de uma família pesada. Um momento depois, ela era filha própria da morte personificada, né? Então, assim, aí nasceu o menino que era... que parecia... que era a própria irreligião, né? Aquele menino nasceu parcialmente da irreligião. Então, seu avô era a morte personificada e o menino cresceu como seu seguidor e ele tornou-se uma pessoa altamente irreligiosa. Então, o menino, assim, totalmente irreligioso. Então, assim... Esse menino, assim, ele é criança, ele ia para a floresta ainda e matava os animais, assim, inocentes, matava os veados, assim, as costas. Assim, uma maldade mesmo. Uma maldade mesmo. E era tão cruel, né? Que ele, assim, que com... E o pai dele castigava, tentava corrigi-lo, né? Mesmo quando ele ficou um rapaz, com seus amigos, né? Quando ele brincava, né? Assim, ele matava os seus amigos. Imagina, sem nenhuma misericórdia. Matava os colegas deles. É brincadeira deles de mau gosto, mas mau gosto é terrível que ele matava os filhos. O pai dele tentava corrigir nada, deu certo. Aí o pai dele ficava muito triste, né? Puxa vida, como é que... ter um filho assim, que coisa terrível. Ele orou para ter um filho, agora é um filho problemático, né? E ele ficava pensando, né? Então, assim, ele ficou muito aflito, né? Então, ele começou a pensar assim, na realidade, será que é ruim mesmo? Um mau filho é melhor do que um bom filho. Ele pensou assim, um mau filho é melhor do que um bom filho, porque um bom filho faz nos apegados ao lar. Ao passo que um mau filho, não. Um mau filho... Um mau filho cria um lar infernal, do qual um homem inteligente naturalmente se desapega com facilidade. Então, ele começou a ver o lado bom de ter um mau filho, né? Ficou tão desgostoso, né? E aí ele ficava pensando nisso à noite, ele nem conseguia dormir, né? Assim, né? Aí um dia, certa vez, na calada da noite, ele levantou e deixou a esposa lá e foi embora, né? Ele perdeu toda a atração e tinha um rei oponentíssimo, né? E foi embora para a floresta. Então, quando ficaram sabendo disso, os cidadãos ficaram assim, pô, todo mundo ficou triste, todo mundo gostava dele, né? Assim, aí eles procuraram os sábios, né? Então, aí eles... Todo mundo estava atrás procurando o rei, não encontrava o rei. Falaram para o sábio, olha, não encontrava o rei. Então, aí, mas é que continua, né? O grande herói... Olha a grande verdura. Então, quando os sábios... Inclusive, Brigo Muni estava lá, né? Um grande... O líder dos... dos brámanas, né? Pensando... As pessoas... Eles ficaram preocupados com o bem-estar das pessoas, né? Assim... Como é que vai ser, né? Só que eles souberam que a mãe do... do... do Vena, né? Ela preservou o corpo dele. Então, assim... Então, assim, eles... Então, aí, eles falaram, assim... Vamos fazer. E... Porque quando ficou sem o rei, né? Ficou tudo... Ficou tudo terrível, né? Então, ao sendeiro ao trono, ele ficou... Porque o Vena... Aí... O que aconteceu? Por que... Por que eles mataram o Vena? Porque o Vena, o rei Vena, eles eram um cara terrível. Porque quando ele foi pro trono, né? De ver as condições... É... E ele ficou muito louco. E ficando cego demais devido a sua opulência, o rei Vena montou na sua quadriga e como um elefante descontrolado pôs-se a viajar pelo reino fazendo o céu e a terra tremerem onde quer que fosse. Né? Então, assim... E todas... Então, todos os Brahma, inclusive, todos os Brahma foram proibidos de... De... A partir daquele momento executar sacrifício. Então, esse foi o ponto. Ele proibiu os Brahma de executar sacrifício. E adorar, bicho! Aí que o bicho pegou pro lado dele. Não vão ver no próximo vídeo, né? Como é que essa história de Vena conclui. de Vena conclui. E aí de Vena conclui. E aí de Vena conclui.